Olha nóis, por aqui ó, pastel aqui ó Mão subindo o vídeo aqui ó E aí irmão, tá tudo bem né? Olha aí o pastel ó Pastelzinho feito na hora aqui ó Dá uma volta por aqui ó Esse já é o terceiro vídeo do nosso canal Olha, tá de quanto aí? Um real? Olha gente, um real o pacote de... Qualquer um aí é 10 Ou um real ó Olha Real, real, aqui é a banca da promoção, um real ó Qualquer moe é um real gente, hoje Valeu irmão, fica com Deus, obrigado Do lado do mercado do açougue A banquinha do rapaz Um real, qualquer unidade é um real Qual é avó? Tudo bem né que pera? Olha os meninos aqui ó Olha os meninos de Deus Valeu, fica com Deus, Deus abençoe Vamos pra cá Ô bicho Cadê Lino, hein? Olha lá onde tá ali ó Olha o dourão dele tá Morrindo 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 Tá de quanto essa batata aí? A batata tá de 3, aqui 3 por 2 Aqui 3 por 5 Aqui 3 reais Aqui 2 reais E aqui 3 por 2 meu filho Tudo é barato Seu tá bem né? Tô bem, graças a Deus Vai dar um alô lá pras meninas Dar um alô pras minhas irmãs lá Pra minha filha de São Paulo viu? Um abraço, um cheiro E diga ela tá tudo ok aqui, tudo bom Valeu Dinheiro tem pra nós ocupar carne Compar sabão pra lavar os cagados Viu meu filho Só uma maravilha Tô bem Tô bem Quero um alô daquela outra Porque é Pra mim Fazer um quebra panela amanhã Quebra né? É Ó Doura Ó gente Estamos aqui na feira livre de galinha Ó é Bandeja de ovo Ó é A do ovo E a doi saindo da televisão né? Ó é Tá de quanto essas bandejas de ovo? A bandeja de ovo 18 reais Barato demais E o galeta aqui é por unidade no peso É por unidade no peso o galeta Hã hã Quanto é uma unidade dessas? Deixa eu ir ali, fica com Deus isso Ó é Aqui é a feira de galinha 18 reais a bandeja de ovo 18 reais 10 reais O Lucio hoje eu tô atrasado Mercado da farinha viu? E aí farinha quentinha na hora aí ó Farinha, feijão, arroz, milho Olha o Zezinho aqui. Fala o Zezinho. Zezinho ali. Então a gente aqui é um feijão, farinha, xerém, fava seca. Antes o Breno não colocou hoje a barraca não. Olha. Antes o Breno não veio hoje não, xerém. Olha. Gente, desde já quero agradecer a cada um de vocês inscritos no nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês. Estamos completando quase 3.200 inscritos no canal. Muito obrigado, gente. Sou grato a cada um de vocês. Quem não é inscrito lá curte o nosso canal, se inscreve. Dá aquela força, gente. Todas as pessoas temos nós. Só não tem nada desse jeito diferente. É o pau de pena. Olha o que tem que fazer. Ué? Olha o jogador ali, ó. Vamos lá no nosso amigo Valde Sanjuão. Cadê ele, hein? Nosso amigo Valde Sanjuão ali, ó. A barraca dele aí. Nosso amigo Valde Sanjuão tá por aí, gente? Olha ele aqui. Ele e Raquel hoje. Cadê o jogador que veio hoje não? Tá em casa. Tá meio gripado. Eu ia fazer uma entrevista com ele hoje. Não é, rapaz. Ô Raquel, tá tudo bonzinho, né? Tá no carro dormindo. Graças a Deus. Ficou dormindo, filho? Ficou dormindo. Ficou dormindo. Vem atrás dela, mas só atrás dela... Já é nove horas da manhã. O senhor tá bem, né? Nove horas. Só filé. Nove pra todos, viu? Profinador da última live aí, ó. Só filé. Nossa amizade. Sim, irmão. Olha aí a do Galo. A do Galo, viu? Uma camisa do Galo, ele vai do lado. A do Galo, viu? A do Galo. A do Galo. A do Galo. Isso aí é freguês, meu. É freguês aqui, meu. É freguês aqui, meu. É freguês aqui. Ô Val, você tem visto Yara? Olha. É freguês meu aqui, ó. Olha. Esse é palmeirense. Palmeirense. Doente. O Galo. Corintiano, São Paulino, Flamenguista, é freguês no Palmeira. Yara não gosta de aparecer, não. Você tem visto Yara? Yara? Sim. Yara do Samu. Eu tenho vergonha. Eu vou filmar ela de surpresa, qualquer hora dessa. Olha nós por aqui, ó. Olha a menina dele aqui, a outra. A irmã do jogador. A filha mais velha. Eita. A filha mais velha do jogador. Daí Lilão. Seu tamanho, né? Olha ele aí. Nosso patrocinador da camisa. E a blusa está aí, viu? Foi a camisa do Barcelona, né? Eu não entendo, não. Só entendo dos tipos daqui mesmo. E agora, boa sorte. Boa sorte. Calma pra um ganhador. Olha. Com a camisa do braço. Agora eu só vou fazer de terça-feira. Terça-feira eu estou cantando. Está com a radinha já. Valeu. Já estamos no finalzinho da feira. Vamos finalizar daqui a pouco esse vídeo, gente. Hoje eu estou muito atrasado. Hoje é com chuva. Vamos. E estamos aqui, ó. É porque eu sou da consciência. Da nossa limitação. Quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês inscritos no nosso canal, gente. Quem está chegando, seja bem-vindo. Esse é mais. O forte da gente é feira, gente. A gente joga muita feira aqui. Na nossa região. E estamos aqui, gente. Eu estou em Pernambuco através do nosso canal. Vamos lá. Aqui é descendo aqui na rua de Senado. Próxima árvore. Com os todos, doutora Tânia. Estamos aqui, ó. E é esse Deus que nos faz em mim. É esse Deus que nos criou. E, portanto, devemos confiar nesse Senhor do Deus. Muito bem, ó. Pois é, amor. E hoje tem uma bênção aí perto de vocês, né? Um ponto, ó. E eu estou em Pernambuco. Tá vendo, ó? Jesus disse, confia no Senhor. Jesus disse, confia no Senhor. Ele satisfará o desejo do Deus. Ou fora que eu estou atrasado hoje. Talvez o desejo do seu coração. Mas a gente não se atrase, não. Tudo é na hora de Deus. Ah, é. Né? Jesus disse, eu sou o Senhor. Deus abençoe. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Portanto, nesta manhã, nesse dia de hoje, você precisa descansar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Porque Ele... De quanto é essas panelinhas, hein? É de quanto a sonela? Quanto é? Quatro reais. 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 Portanto... Obrigado. O plano de Deus é te abençoar. O plano de Deus é a base de quem é você. Vai, Piu! Olha as meninas aí Olha Ô Lucie Manda um alô aí pra Andas Olha Andas Deus abençoe meu filho A palavra mais bonita Que tem na terra Deus abençoe Olha tá vendo Sua irmã aí Valeu fica com Deus Deus abençoe Amém Vamos filmar ali a charca A melhor charca que eu tinha Aqui em João Olha gente Olha pra aqui ó Carne de charca A partir de quanto irmão a charca aqui A partir de quanto irmão Trinta e cinco aqui ó Na promoção ó Aqui é enfrentar a igreja com uma atriz Pode chegar com mais Olha essa como tá bonita A partir de trinta e cinco reais Tá mais barato do que no mercado Valeu irmão obrigado Fica com Deus Olha aqui é enfrentar a igreja Matriz ó Charca a partir de trinta e cinco reais Marinho não veio hoje não Olha Olha a lojinha aí Olha Zé Olha aí Na hora Cadê Maria? Vem não foi Olha aí Olha aí E a variedade Aqui ó Desce e laça Tem de tudo Ele tá agora Tá botando até os bonecos De pelusa Olha Olha aqui ó É nóis Olha Ó nóis por aqui irmão Aí ó Todo de São Paulo Pediu pra você filmar Direto de São Paulo Os parentes lá de Ribeirão Clito Ó Ribeirão Clito Novos e usados Vamos aqui Brechó do Braz Novos e usados É Belarmino Puta aí ó Você que mandou o rapaz filmar Tá aí ó Filmando Belarmino E aqueles pneus Que ela tá cobrando aqui Pneu aí ó Pneu pra caminhão Pra carro Diretamente de São Paulo Pra mim o neto Diretamente de São Paulo É direto de São Paulo O salvo Não, o salvo aí Todo mundo aí Verão Preto aí ó São Paulo Valeu irmão Fica com Deus Deus abençoe Olha aí Olha a loja de piago Piago Variedade Olha Maria chegou Maria Tuliana Olha que bonitinha Aqui ó Roupa de bebê É lindo Vai chupita Vai chupita Douradinha Vai chover Pode meter bronca E aí Tânia Como é que você tá aí No São Paulo Tá bem Tô por aqui Mimor Tô dando uma volta na feira Mas eu vou voltar pro banco já Viu Prazer Lúcia me falou Vamos dar um alô pra você Valeu Obrigado Tchau Bem gente Pra finalizar esse vídeo aqui Quem gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve lá no canal Deixa aquele joinha Esse é mais um vídeo Aqui da Feira Líbia Que eu tenho Através aqui Nosso canal Valeu Tchau